Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Palavra Aberta. Nesta edição, nós vamos entrevistar um deputado que está em seu primeiro mandato, tendo tomado posse após outro deputado ter se licenciado do cargo. Ulisses Guimarães, do MDB de Minas Gerais, é veterinário e já foi duas vezes prefeito da cidade de Caldas, em Minas Gerais. O parlamentar conversa agora com a gente sobre as perspectivas do mandato na Câmara Federal. Deputado, seja muito bem-vindo ao programa Palavra Aberta. E antes da gente começar, eu queria abrir aqui com a curiosidade, né? As pessoas me procuraram muito antes dessa entrevista, dizendo, ah, eu quero ver essa entrevista, como é que é essa história, o deputado Ulisses Guimarães, né? Por que o senhor tem esse nome? Pois é, Marcelo, é uma satisfação estar aqui na TV Câmara com vocês, né? E realmente, ontem, na nossa posse, todos se impressionaram, né? Ulisses Guimarães, do MDB, novamente à Câmara dos Deputados. Isso nos enche de alegria, de satisfação, de honra e também de muita responsabilidade, né? Pois tanto nos inspira a história de Ulisses Guimarães, tudo que fez pelo nosso povo brasileiro, tudo que fez pela nossa democracia. Então, a gente carregar aí essa bagagem no nome, longe de querer comparar, né? Nós com o Ulisses, ele é eterno, mas sim, me inspira de fazer um ótimo trabalho aqui na Câmara e representar com muita honra esse nome e todos os mineiros e os brasileiros. Inclusive, o senhor tem um parentesco, talvez um pouco distante, mas é da família Guimarães, né? Sim, todos perguntam, né? Se foi uma homenagem, né? Minha mãe gostava realmente de Ulisses, mas não só do Ulisses Guimarães político, mas da história, né? De Ulisses, da Grécia. E nós somos da mesma família, né? Meu nome completo é Ulisses Soaia de Porto Guimarães Borges. Eu que sempre gostei de política, sempre me inspirei nele, né? Eu usei o nome político Ulisses Guimarães, mas é o mesmo Guimarães, é a mesma família. A gente está ali, né? Poços de Calda, cidade que eu sou natural, está na divisa ali com o estado de São Paulo e a gente sempre esteve muito próximo da história, da vida, da carreira política do Ulisses Guimarães, do nosso saudoso. Interessante. Bom, eu vi na sua biografia que o senhor é produtor rural. O senhor pretende se aproximar da bancada do agronegócio aqui na Câmara? Com certeza, né? Eu como médico veterinário e produtor rural, né? A gente ali produz milho, a gente tem milho, tem gado de corte, tem gado de leite. Então, sempre minha família, né? Meu pai nasceu na roça, meus avós, eu sempre acompanhei desde pequeno e foi onde me inspirou a ser médico veterinário, né? Sempre atuei também com grandes animais, com bovinos, equinos e até hoje a gente roda toda a região lá, atende a campo, nas fazendas, nos ares e nada melhor do que a gente estar próximo aqui agora e saber as lutas que a gente passa lá na ponta, lá no campo e conseguir trazer essa experiência aqui para a Câmara dos Deputados, através da Frente Parlamentar da Agricultura, está na Comissão de Agricultura também. Então, a gente vai lutar aí pelo nosso homem do campo, pela agricultura familiar. Então, todos podem contar com essa atuação e com esse trabalho nosso aqui na Câmara a partir de hoje. O senhor citou agora a questão da agricultura familiar, né? O senhor é do MDB, um partido que tradicionalmente está na base do governo, né? Mas, muitas vezes, os produtores rurais ali, alguns deputados produtores rurais entram em conflito com o governo. Como é que o senhor fica nesse caso? O senhor acha que é possível conciliar ali essa questão da bancada do agronegócio com a base do governo? Com certeza, né? Até porque o MDB é o partido que é o ponto de equilíbrio, né? Então, a gente sempre está ali, a gente transita muito bem em todos os governos. Então, a gente vai fazer aí essa atuação até de pacificação e de levar o melhor, que a gente sabe a realidade, né? A gente sabe realmente o que passa lá na ponta. A gente vai fazer esse trabalho de articulação junto à bancada, junto ao governo, para que chegue para os que mais precisam, para que chegue para quem está lá. Que muitas vezes a gente sabe que as discussões acabam sendo calorosas aqui e não resolvem o problema lá na ponta de quem realmente precisa. Sim. Bom, o senhor disse que é médico veterinário, né? Isso. Então, já me falaram, inclusive, que o senhor é mais um deputado que chega para engrossar a bancada dos defensores dos direitos dos animais. É mais ou menos isso mesmo? Isso mesmo, né? A gente sempre atuou, já tive a oportunidade de ser prefeito por dois mandatos. Então, a gente tem vários projetos, vários trabalhos já a nível municipal e até a nível regional, lá com ônibus castramóvel, que a gente atuou aí em 12 municípios rodando, fazendo castrações. A legislação dos municípios também, a legislação dessa questão do respeito da causa animal, de posse responsável, é muito importante também para a questão das zoonoses, né? Então, é uma questão de saúde pública quando a gente fala desse assunto. E a gente tem, sim, que olhar pelos direitos dos animais, ter essa responsabilidade, essa responsabilidade, engrossar esse caldo, esse couro aqui em prol dos animais. E como médico veterinário, eu tenho essa responsabilidade junto à população, junto aos animais, junto à questão da saúde pública. Então, a gente vai atuar, lutar pelo SUS Animal, pelos hospitais veterinários municipais, olhar justamente para as famílias de baixa renda também, que estão no Cade Único e que tem que ter esse apoio para que os animais dessas pessoas que estão em casa, que fazem parte hoje já da comunidade, sejam assistidos e atendidos também. Então, nós temos que olhar com muito carinho e nós vamos estar aqui atuando nesse sentido. O senhor disse que é criador de bovino? Isso. Animal de grande porte, né? Mas a gente sabe que aqui na Câmara dos Deputados tem uma bancada muito forte interessada no animal de pequeno porte, o chamado PET. O último levantamento que eu fiz, tinham 14 deputados. Com a sua chegada, então, fazendo um cálculo ali de padaria, a gente está chegando a 15 deputados engajados nessa causa da proteção dos direitos animais, especialmente o PET. E uma das maiores discussões é com relação ao teste em animais, para produção de vacinas, medicamentos e produtos de beleza. O senhor é contra o teste em animais? Nesse sentido, a gente é contra, né? Não dá para a gente aceitar isso, dá para se fazer outros tipos de testes. Então, a gente aí vai atuar junto com esses deputados, com certeza. Agora, vai para o 15, né? Que é o número do nosso partido. E nós vamos ser esse ponto aí para a gente fazer o que é melhor para a população e principalmente para os animais. Eu sei que tem outra causa sensível aí nos temas que o senhor gosta de tratar, que é com relação às pessoas com deficiência. O senhor pretende trazer alguma ideia, alguma melhoria na legislação brasileira? A gente sabe que a legislação brasileira relacionada às pessoas com deficiência já é uma das mais elogiadas do mundo, mas todo deputado que vem aqui engajado nessa causa diz que sempre é possível trazer novos elementos. O senhor acha que falta alguma coisa para o atendimento às pessoas com deficiência? Sempre é possível trazer novos elementos e principalmente na questão de fiscalização e de atuação para que essas políticas realmente aconteçam lá na ponta, né? A gente vê aí bons projetos, a gente vê boas leis, mas não vê isso acontecendo. Então, acho que falta por parte da gente ser mais rígido com a fiscalização, fazer com que a acessibilidade realmente chegue para quem precisa, realmente esteja acontecendo nos municípios. Postos de Caldas tem a Defip, que faz um atendimento excelente, tanto para as pessoas de Postos de Caldas quanto para a nossa região. Então, nós temos que apoiar, nós temos que atuar nesse sentido de fazer com que a pessoa com deficiência tenha realmente os seus direitos preservados e que as coisas aconteçam. Porque no papel, sempre a gente vê, está muito bom aqui, mas lá na realidade é totalmente diferente. Eu que sou municipalista, que já fui prefeito, que estou próximo da população, a gente sabe como que é o dia a dia, que é bem diferente muitas vezes do que está acontecendo aqui. Deputado, eu queria falar agora da sequência do mandato. Você teve 43 mil votos nessa eleição para deputado? Eu tive na estadual 48 mil votos e agora eu tive 27 mil votos. 27 mil votos. Foi um deputado bem votado em Minas Gerais, acabou ficando na suplência e entrou agora para o mandato com a saída do Newton Cardoso Júnior, deputado Newton Cardoso Júnior, que é do seu partido. Como é que vai ficar essa articulação? O senhor pretende permanecer até o final do mandato? Acha que talvez ele retorne? Nós estamos sempre conversando, agradecer sempre o apoio que a gente tem do nosso MDB, do presidente nacional, Baleia Rossi, e o Newton Cardoso Júnior, que é o nosso presidente estadual. Então, a gente sempre fortalecendo as fileiras do partido. Para mim é uma honra estar nessa bancada tão importante que é a bancada do MDB aqui na Câmara. E nós vamos trabalhar muito, mostrar todo o nosso potencial, nosso trabalho, nossa dedicação, para que a gente fique por mais tempo possível aqui na Câmara, representando a nossa região do sul de Minas. As postas de Caldas que é a maior cidade do sul de Minas e que já estava há uma década sem deputado. Então, isso faz muita diferença. A gente sente lá quando a gente tinha deputado e hoje que a gente não tem deputado já há uma década. Os investimentos, o apoio, tudo fica muito mais difícil para a região e para a cidade. Então, o MDB sabe dessa importância do sul de Minas, o presidente estadual, Nilton Cardoso, sabe disso, o presidente Baleia também. Então, nós vamos atuar e cada momento, cada minuto que a gente estiver aqui, nós vamos mostrar com muito carinho, com muita dedicação, com muita responsabilidade, o trabalho que vai fazer diferença na vida dos mineiros e principalmente da região do sul de Minas e da nossa posta de Caldas. Deputado, nosso programa está chegando ao final. Eu queria agradecer ao senhor por ter participado e desejar boas-vindas ao Congresso Nacional. Eu que agradeço, que Deus nos abençoe e que a gente consiga fazer um mandato de êxito, de prosperidade e com muita honra, o saudoso Ulisses Guimarães vai ter orgulho de ter mais um Ulisses Guimarães aqui do MDB na Câmara dos Deputados. Fico sempre à disposição e conte com a gente. Muito obrigado, deputado. Eu que agradeço. E se você quiser rever ou compartilhar esta entrevista, basta acessar a página da Câmara dos Deputados na internet ou procurar pelo nosso canal no YouTube. Siga também as nossas redes sociais. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. E até a próxima.